Uma segunda-feira muito feliz por aqui. Os alunos da Rede Municipal de Ensino retornam às salas de aula e todas as equipes das escolas da Prefeitura estão preparadas para recebê-los. Afinal, quem ama cuida. Eu acho muito importante o retorno às aulas, né? Por conta das crianças terem um aproveitamento melhor na vida, né? Uma continuidade, disciplinas, né? E volta a conhecer os amigos, novos amigos, retorno, é sempre bom, né? E esperar da escola, que Deus abençoe em primeiro lugar, que eles tenham um ano letivo sensacional, né? Com bastante alegria, com sucesso, para que tudo dê certo para 2024, dar continuidade. Os pequenininhos estavam ansiosos. Eu acho que é um dia novo, né? Repleto de bastante coisas novas, aprendizado. A gente vem agradecer também a equipe de professores, coordenadores, diretores e que seja um ano abençoado para todos nós aí. Tenha uma estrutura boa, os professores excelentes. Antes do retorno das crianças para a escola, a Prefeitura nos proporcionou alguns cursos, algumas palestras, para enriquecer ainda mais o nosso trabalho. Depois a gente organizou as salas, de acordo com a faixa etária de cada criança. E por último, fizemos o planejamento para que esse acolhimento das crianças fosse o mais tranquilo possível para eles e para a gente, né? A gente espera que seja um ano de muitos aprendizados, que as famílias sejam parceiras da escola e que juntas a gente possa realizar o melhor para as nossas crianças. Tchau, tchau. Tchau, tchau.